Paulo, tamo junto, garoto. Lembrei até o nome. Que nome da tua irmã, Paula? Eu acho que eu vi ela ali, ó. Mudou nada esse povo. Vamos tocar então, Paulo? Vai, Paulo. Mudou nada esse povo. Mudou nada esse povo. Mudou nada esse povo. Mudou nada esse povo. Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá